Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Mamãe, eu te amo muito Espero que você esteja velha com esse corona Eu te amo muito, toda a minha família Um beijo Oi mamãe Gosto muito ao Tê Eu amo muito Eu vou todos ao Tê Gosto muito ao Tê Eu amo muito minha mãe Minha mãe é muito importante na minha vida Um beijo mamãe Mamãe, você é muito importante pra mim Te amo Mamãe, eu te amo Feliz dia das mães Um beijo Mãe, eu amo você Você é a melhor mãe do mundo Eu tenho um beijo pra você E você é meu amor Beijos e abraços Que eu te amo Você é minha mãozinha E eu quero que você deixe um bom dia das mães Que você é a melhor mãe do mundo Beijos Você é a melhor mãe do mundo Te amo Feliz dia das mães Eu te peço muito que Deus te abençoe Porque você sempre me deu comida e apoio Eu te peço muito que Deus te abençoe Feliz dia das mães E todos os cuidados que a senhora fez por mim A senhora me deu muita saúde e muita alegria com o coração Feliz dia das mães Eu te amo Feliz dia das mães Mamãe, eu te amo pelo coração Feliz dia das mães Eu te amo Feliz dia das mães Mamãe, a senhora é meu viver Arrasando meu coração Eu gosto muito da senhora Feliz dia das mães Uma senhora muito especial E também, né, a senhora é minha avó Como minha mãe Minha segunda mãe Né A senhora é tipo minha mãe E eu amo a senhora Mamãe, eu te amo do fundo do meu coração Eu te amo muito do fundo do meu coração Um beijo Mamãe, olha A senhora é muito importante para o meu coração A senhora, a senhora, a senhora faz tudo para mim E eu faço tudo para você Algumas vezes, né E eu gosto muito da senhora Porque a senhora é bom para o meu coração E menos uma pessoa que eu amo muito É você Quer dizer, uma pessoa que eu amo mais do que tudo é você Beijo Mãe, feliz dia das mães Espero que Deus abençoe muito Que você tenha uma ótima saúde neste dia Em nome de Jesus Oi mamãe, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo E eu quero agradecer a senhora Que sempre me cuidou Sempre me guardou dentro de você E eu estou aqui para amar muito vocês Eu sempre vou te amar Não vou deixar de amar nunca Beijo Mãe, eu amo muito a senhora Eu amo a senhora Se a senhora não existisse Eu também não existia Eu amo muito a senhora Te amo Olá mamãe, venho aqui e parabenizar Por esse dia tão especial Os dias das mães Agradeço a senhora Por ser essa mãe tão forte e incrível Obrigada por tudo Te amo Papai do céu Papai do céu Nós te agradecemos Nós te agradecemos Por mais um dia de vida Por mais um dia de vida Abençoe todas as mães Abençoe todas as mães E venha chuva de bênção E venha chuva de bênção Amém Amém Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Amém Eu estou aqui para fazer uma pequena e simples homenagem a vocês Mães Mães queridas Mães do meu segundo ano Esse segundo ano Que eu amo Os filhos de vocês são muito amados Por vocês aí e por mim Deus me presenteou com os filhos de vocês Mas a mensagem que eu tenho para vocês hoje É que você Cada uma Continue sendo Esta mãe maravilhosa Que você é Com muita sabedoria Com muito amor para com seus filhos Ser mãe não é fácil É uma árdua missão Mas quando Jesus escolhe uma mulher Para essa mãe Ele sabe que aquela mulher É capaz De exercer esse belo papel de mãe Então gente Que Jesus abençoe Cada uma de vocês De um modo especial Derramando saúde E muita sabedoria Porque criar filho não é fácil É uma missão eterna Mas com a ajuda do nosso Pai Celestial Tudo fica mais fácil Então parabéns Não só hoje Por todos os dias Hoje é o dia especial É o dia dedicado As mães Mas mãe É todos os dias Todos os dias É o dia de você É procurar ser melhor Procurar amar Cada vez mais Seu filho Filho esse Que você colocou no mundo E que você é responsável por ele Por muitos e muitos tempos Então mais uma vez Meus parabéns E um forte abraço Um abraço bem carinhoso Tchau E feliz dia das mães Para todas vocês garlic Música 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 Amém